E aí, fala galera! E hoje é o tamanho do vídeo. O vídeo hoje a gente tá jogando mais uma vez o jogo Hop Hero Vistal, que é o jogo dos heróis, ó. Galera, e hoje a gente vai jogar com mais um robô. No vídeo passado a gente jogou com esse caça aqui, olha como que ele é. E se você não assistiu, entra aqui no canal que o vídeo vai estar aqui. Hoje nós vamos jogar com a moto. Então, já vou equipar. Olha como que é, ó. Então, vamos equipar. É um Transformer que se transforma em moto. Mas esse aí parece uma nova geração. Mas já dê seu like e se inscreva no canal. Então, bora lá! Ó, estamos aqui, ó. Galera, olha aqui, ó, o tamanho desse robô. Nos jogos que eu jogava, o robô não era desse tamanho. Era... Olha, tem até movimento, galera, ó. Ó, gente. Vamos ver aqui, ó, direito, ó, o robô. Mas vamos se transformar agora em... Parece um humanoide. Vamos se transformar em uma moto agora. Aí, ó. É, bem legal. Oxi. Os controles é meio diferenciado. Então, ó, vamos lá. Aí, olha como que é, galera. Ó, a gente pode empinar a moto. Mas vamos fingir que tem alguém aqui em cima. Mas devia fazer que tem alguém em cima, ó. Vai, acelera. Opa! Opa! Aê! Ó, mas ela é parecida com uma real. Não, isso ainda não existe, né? Que não tem nem geração. Olha essa velocidade, galera. Ainda empinando. Olha isso! Cair, mas essa moto é resistente, hein? Ó, então, ó. Vamos lá aqui, ó, na praia. Galera, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Mas agora eu vou transformar que é o mais legal. Transformei. Aê! Vamos testar aqui os poderes. Então, ó. Pulo. Muito alto, hein? E aí, policial? Super pulou! Puh! Morreu. Mor... Ei, meu Deus! Ah, vem aqui, vem aqui. Não acredito que tu vai desafiar um robô como eu. O cara é besta, o cara é doido. Por acaso tu nasceu com um problema... Oxi! O bicho é forte, hein? Ah, agora morreu. Morreu? Morreu. Não, destruímos ele, galera. Eita! Eita! O cara só caiu só isso, galera. Ó, toma aqui. A gente não tem arma, mas... Vamos usar, né, já que a gente é um robô? Então, vai lá. Meu Deus, olha a velocidade. Mas será que o robô... Esse robô aqui tem pelo menos uma arma pra tirar? Galera, e essa arma que eu comprei, galera? Que eu tenho no meu arsenal? Vamos testar ela, que eu ainda não testei, ó. Então, ó. Vai! Espera aí. Oxi! Um cara... Galera, olha ali, galera. Um cara com uma fantasia de lata. Um cara com uma fantasia de lata. Oxi, o que é isso? Ele tá tentando me roubar. Ah, toma aqui, isso aqui. Ó, mas o cara da lata é resistente, ó. Mas o que sobrou só foi isso. É uma arma de laser, mas só que... É. Fica vermelho no começo, mas depois fica azul. Isso que vocês chamam de arma? Isso que vocês chamam? Olha aqui, ó. Oxi, mas galera, eu não sei porquê que dropa uns robôzinhos... Não, um boneco aí. Desses bonecos. O cara já tava de boa tomando sua água, agora fugiu por nada. Só porque eu sou um robô de outro planeta? Meu Deus! Deixa eu colocar a arma modificada, né? Então, ó. Toma. Ah, isso aqui é diferente. Isso aqui é melhor. Toma, toma e toma. Eita, só sobrou. Ela joga tipo uma orbe, mas só que explode. É bem pequena. Então, ó. Vamos se transformar em uma moto, né? Porque também a gente tá pra isso. Vamos tentar vir os robôs para a gente lutar antes da gente fugir. Ó, a polícia já começou a vir. Ó, eita, ó. Ó, ó, ó. Vem aqui, vem aqui. Vem a polícia. Venha pela destruição. Aê. Galera, olha como que ficaram os caras dos ossos. Meu Deus. Cadê os robôs, galera, que não vêem? Oxi. Mas devia ter os robôs de carro disfarçados. Quando a gente tivesse no mundo, a gente viria... Ó, vai. Só vai. Então, ó. O que tá atirando na gente? Peraí. É o Heli... Ah, é você, né? Toma, 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 toma. Explodiu. Não acredito que esses guarda vai tentar me enfrentar. E não se esquece, galera. Deixa o seu like, se inscrever no canal. E bora continuar. Então, ó, deixa eu pegar o dinheiro e fugir, galera. Que eu tô... Olha o meu like. Peraí, eu vi... Eu tô ouvindo barulho de robô. Galera, meu Deus, o robô chegou pra lutar com a gente, ó. E ele vem entrar da gente mesmo. Ah, quando a gente chega perto, né? Sai de perto. Opa, dois. Ah, que ótimo. Vamos transformar, ó. Vamos transformar e fugir. Run! Galera, vai! Foge! Aê, galera, ó. Vou empinar. Opa! Opa! Eita, a polícia já tá vindo atrás de mim. Peraí. Aê! Ah, não, o helicóptero. Vem, vem, vem. Eu sou o Super Transformer. Esqueceu, a polícia tava vindo. Eita! Só acelera. Eita, não! A mão tá capotando, galera. Oxi! Eita, tem alguém ligando pra gente. Só acelera. Sai, 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 sai. Run! Ó, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Ó, a vida ainda por enquanto não tá boa, ó. Toma. Sai, polícia. Ó, já transforma aqui, ó. Então, ó, o helicóptero tá vindo. Ok. Vamos derrubar. Sai! Eu não quero helicóptero. Vocês me incomodam. Vocês tão vendo? Olha aqui, ó. Cadê, galera? Os robôs. Ó, agora já tá vindo o soldado do Rezé? Não, por enquanto não, ó. Mas não deu ainda cinco estrelas. É, oxi! Mas o ca... Ah, sim. Agora sim. Toma. E toma. Sai. Não acredito que você tá desafiando eu. Toma! Saiam daqui! Vocês deixem de me comandar. Porque esses tiros... Eu sou um robô. Deixem eu aqui. Eu só quero... Eu só quero viver. Saia! Ih, meu senhor. O cara tá vendo uma confusão doida. Tá querendo andar de moto. Olha, ó, galera. Um ladrão, ó. Ah, não. Ah, agora foge, né? Não, não deixa fugir. Eu só também protejo. Eu protejo também. Aí... Opa! Eita! Ó, galera. Então tá aqui, ó. Olha aqui, ó, galera. Os robôs fizeram uma emboscada pra mim. Ah! Vou pegar outra arma. Aí! Ah, galera. Vou sair daqui. Toma. Aí! Oxi! Destruir... Não, vai destruir de uma vez. Destruir. Pera aí. Ô... Oxi! Tá fugindo, é? Agora vai. Frente. Frente, poderoso. Caraca! O robô... Ô, galera. Muito robô, galera. Tá cheio, galera. Esses aqui são muito robôs. Olha a nossa vida, gente. Ficar agora. Só na... Meu Deus, tanque tudo, galera. Vou morrer. Não! É. É a última chance que nós temos, né? Ah, não, não, não. Vou morrer, não. Eita, galera. Opa! Olha ali, galera. Aí! Toma aqui, toma aqui. Ele sempre levanta, mas toma aí, ó. Agora não levantou. Então, ó, toma. Oxi! Ó, mas carro existente. É, por acaso, esse carro foi feito pela NASA? Porque aqui é robô de outro planeta. Oxi! Não acredito que esses policiais estão tendo coragem. Sai! Eu disse o quê? Sai, ó. Vamos sair fora. Ó, vou lá. Fui! Galera, ó. A gente tá com cinco estrelas. Eita, 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 eita! É, a gente fizemos uma baguncinha, ou bagunçona. Galera, ó, vamos lá, vai lá. Opa! Opa! Aê! Mas, então, galera, se você gostou do vídeo e quer que a gente traga outro robô, deixa muito like e se inscreva no canal. E tem outro vídeo a gente indo com outro robô. Falou, fui! Tchau! Tchau!